Opa, tudo bem? Meu nome é Davi. Oi, Davi. Eu queria tirar uma dúvida a respeito da garantia da moto. Comprei uma Phaser 150, modelo 2024, retirei ela hoje da concessionária. Tipo assim, eu já tive uma Honda, já tirei zero também e mantive a garantia até seus 17 mil por aí. Só que assim, até o dia que apareceu o primeiro problema. Quando apareceu o primeiro problema, eu fui resolver na Honda e sempre falavam, alegavam que era desgaste natural ou então que era mau uso e no fim das contas a garantia nunca se aplicava. Eu já vi um vídeo de você falando a respeito que é bom manter até 10 mil e tudo mais. Isso. Só que você não falou desse ponto no vídeo a respeito dessa situação aí de toda vez eles falarem que é mau uso ou desgaste. E agora com essa moto nova da Yamaha que eu peguei, eu estou na dúvida se vale a pena manter a garantia ou não ou se vale até quando. Se puder falar a respeito dessa situação, obrigado. Ah, esqueci de falar. Inclusive tive um... Eu falei com um mecânico uma vez da Honda. Esse mesmo mecânico que lidou com a minha garantia esse tempo todo. E ele virou pra mim e falou. Chegou um belo dia que a gente pegou uma intimidade maior e ele virou e falou. Cara, garantia da moto, nos seus primeiros mil. Pegou ali, a garantia é de fábrica. Chegou ali. A moto andou direito, não apresentou defeito nenhum, não deu problema nenhum. Então, nos seus primeiros mil ali, esquece a garantia. Que o resto vai ser tudo desgaste, tudo mau uso. Então, também tem esse ponto aí que teve esse dia que eu conversei com o mecânico oficial da Honda e ele virou e falou isso. Inclusive, hoje em dia ele é chefe de mecânico da funcionária. Davi, eu vou aprofundar mais essa questão. Primeiro, eu continuo recomendando a todos que compram motos japonesas, Suzuki, Kawasaki, Honda e Yamaha. Todos que compram essas motos podem ficar na garantia até os 10 mil quilômetros. Se a moto não apresentar problemas crônicos. Se a moto apresentar problemas crônicos até os 10 mil, não sai da garantia até terminar a garantia. Porque esses problemas crônicos, eles podem continuar e pode ser algum problema desde a fabricação. E aí, já já eu vou explicar o que pode ser feito quando isso ocorre. Então, essa é a minha dica. É uma sugestão, é uma coisa que eu sempre pratiquei. É uma coisa que eu pratico com as minhas motos zero quilômetro de marcas não japonesas. Eu não saio da garantia. Eu tenho moto americana, tenho moto japonesa, tenho moto indiana. Então, eu digo para vocês, não saiam da garantia com motos que não são japonesas. Vai até o final. São 5 anos, 3 anos, 1 ano, não importa. Vai até o fim. Porque são marcas, inclusive marca europeia, marca americana, marca alemã. Não importa. Todas essas marcas vão até o fim da garantia. Eu já tive problema com praticamente todas. Inclusive a marca americana. Tive problema. Com menos de um ano, a moto deu problema. E a garantia foi lá e atuou. E aí, vem a questão do problema que essas montadoras falam que é o mau uso. Cara, 90% dos casos realmente é mau uso. Primeiro, porque o brasileiro não lê manual. E por mais que vocês que estejam me assistindo, vocês fiquem achando que eu estou puxando sardinha para a marca. Mas é verdade. É verdade. Eu tenho um patrocinador que é concessionário. Eu vejo lá dentro como é que é. Eu vejo os absurdos e eu vejo muita... Não estou dizendo que isso é comum não. Mas eu vejo até pilantragem de gente que faz coisas que vocês nem imaginam e empurra para o concessionário que é problema da moto. Vou dar um exemplo. Nesse caso, não é maioria. Os pilantras são a minoria, mas tem. Então, o concessionário, se ele não fica esperto e se ele não passa por realmente uma avaliação técnica e o cara entrega a moto lá toda detonada e dizendo que é um problema crônico ou defeito de fabricação. Então, teve um patrocinador meu que vendeu uma moto de média alta cilindrada. Eu não vou dizer qual é a moto, se vocês vão identificar. Média alta cilindrada. Essa moto, ela tem um perfil de moto que não quebra. Não quebra. E esse meu patrocinador, ele me contou essa história de que o cara comprou a moto e ele chegou e entregou a moto e dizia que é uma moto quebrada. Aí, eles foram, avaliaram e trocaram a embreagem da moto. O cara disse, ah, tá patinando a embreagem e tal. Foram e trocaram. Aí, botaram a embreagem nova. Moto de média alta não foi barato, tá? Trocaram na garantia. Depois, o cara voltou com o mesmo problema. Olha, a embreagem tá ruim. Sabe o que foi? O cara fazendo zerinho com a moto. O cara fazendo zerinho com a moto. E aí, na segunda vez, já viu. Esse cara aí, ele tá querendo tirar com a cara do concessionário. Isso acontece muito, galera. Por mais que vocês pensem assim, não, você tá passando pano. Não, eu não passo pano pra concessionária. Não passo pano pra patrocinador. Mas eu conheço muitas histórias. E tem outras histórias que eu ouço. De absurdos que acontecem. Só o concessionário sabe. Eu tô citando os pilantras. Que não são maioria. Agora, vamos pra maioria. A maioria, 90% dos consumidores, eles não leem o manual. Garanto que você comprou uma moto, você não leu o manual. A minoria leu o manual. E lá no manual, tem muito detalhe. Tem muita, muita coisinha. Eu vou dizer que eu também cometi um erro. Uma vez eu comprei um carro. E apareceu uma coisa lá no painel, assim, do TPMS, né? Acho que é o TPMS que fala. Da pressão dos pneus. Eu li o manual, mas não li todo. Eu tô incluso. Quando eu faço as minhas críticas, chamando o braseiro de burro. Chamando de comedor de capim. Eu nunca me excluí disso. Eu sempre dou os relatos baseados nas minhas experiências. Inclusive estúpidas. E eu tô me colocando. Eu tô sendo empático. Eu tô me colocando como estúpido também. E aí, deu lá. Problema na pressão dos pneus. Aí eu... Pô. E não saía. Eu achava... Aí eu fui lá, calibrei o pneu. Tá bom. Calibrei o pneu. Pensando que o carro ia sumir lá o sensor do TPMS, lá de calibragem dos pneus. Não sumia. Aí eu fui na autorizada. Cheguei lá na autorizada. Falei com o rapaz. Falei assim, ó. Eu acho que o sensor de pressão dos pneus tá com defeito. Porque... Mas cheguei de boa, né? Porque não tá... Não tá sumindo. Ele fez... Cara, esse carro, especificamente este carro, você tem que apertar o botão e zerar. Aí ele fez... Tá no manual. Aí eu... Botei minha cara dentro da cueca e levantei. E dei tchau. Falei... Desculpa. Porque eu faço parte dos 90% dos brasileiros que não leram o manual. Tá lá no manual. Aí eu cheguei em casa, vi lá. O pontinho que eu não li, tava lá. Você tem que zerar. Porque na maioria dos carros não é assim. Mas naquele modelo tinha que apertar o botão e zerar. Então, é isso que acontece. Muitas informações, muitas orientações do fabricante, inclusive de amaciamento, de procedimento de troca de óleo, de verificação de nível do óleo, de verificação de várias coisas, estão lá no manual e a gente não lê. Então, isso, inclusive, por exemplo, quando a própria montadora orienta qual tipo de combustível a usar. Ali, quando muitos de vocês falam, pô, mas eu tenho que botar gasolina aditivada, aditivada não, de autoactanagem, as montadoras elas colocam ali pra se salvaguardar. Porque sabem que a gasolina da gente é ruim quando chega no posto. Aí você não tem culpa, tá? Se der pau ali é porque você botou realmente gasolina num posto ruim e aí a montadora ela coloca a gasolina de autoactanagem ali pra se salvaguardar juridicamente. Ela disse, não, eu botei lá no manual, tá lá, ó. Eu botei lá, o cara tem que botar a gasolina de autoactanagem. Mas, e aí vem esse ponto, primeiro brasileiro não lê manual e 90% dos problemas ocorridos na motocicleta realmente é má utilização. É verdade, gente, é má utilização. O cara não lubrifica o cabo e aí ele vai lá, vai lá, vai lá, toma chuva e o cara não faz as lubrificações do cabo. E também acontece da própria montadora, a própria concessionária na hora de fazer a revisão não lubrificar. Então, infelizmente, é infelizmente mesmo, nós consumidores temos que checar. Ó, amiguinho, não tá lubrificado. Não era pra você lubrificar? Tome aqui de volta a moto. Lubrifique o cabo. Então, cada um de vocês, quando levar a moto pra fazer a revisão em garantia, independente, tá, japonesa, indiana, chinesa, americana, alemã, pede pra lubrificar o cabo da embreagem, cabo do acelerador. Então, se não tiver incluso na revisão, pague, peça. Isso não é caro, tá? Tem motos que são acelerador eletrônico, beleza, mas as que tem cabo, peça pra fazer a lubrificação. É importante. Gente, esse tipo de coisa, quando quebra um cabo, isso é bizarro, tá? E tem marcas que já colocam um cabo vagabundo lá. Tem o Garra Motos, o Rodrigo, ele fez um vídeo mostrando que ele comprou um cabo de embreagem da Royal, já enferrujado, o cliente dele já trouxe um cabo da Royal, foi ele que comprou, já é enferrujado, dentro do saco, já é enferrujado. Olha que loucura. canal Garra Motos Racing, mecânico, um dos melhores do Brasil. E o Rodrigo foi lá e mostrou, ó, gente, que é enferrujado, ó. Aí os caras, os fãs bobando da Royal foram pra cima dele. Mas tava lá, pô, já é enferrujado, então tem que ficar atento pra essas coisas, porque a montadora também comete erros. E aí vem o ponto que eu quero falar pra você, Davi. Se você ir dependendo da situação, não é um problema de má utilização, e sim um erro crônico. Pode ser na sua motocicleta, o cara pode ter sido sorteado, dado o azar, da moto dele tem um problema de fabricação. Depende muito. Eu vou citar um exemplo de uma motocicleta que quem botar no pau leva. Lander 250. Problema de retentor. É garantido. Desde 2020, a Yamaha trocou o fornecedor, ou mudou a qualidade do retentor da suspensão dianteira da Lander. E é normal a motocicleta rodar alguns mil quilômetros e dar pau no retentor, começa a vazar. Isso não é normal. Não era pra ser. Mas tá sendo normal. Então, você, dono de Lander, bota na justiça. Qual o procedimento? Entre em contato com o saque da Yamaha e informa do que aconteceu. Olha, retentor, a minha moto tem, sei lá, 10 mil quilômetros, o retentor, 5 mil quilômetros, o retentor foi pro saco. Como assim? Gente, eu tenho uma moto que tem anos aqui. Mil quilômetros. Sei quantos mil quilômetros, nunca deu pau em retentor. É o retentor original. Não era pra ser assim. E a Lander, a gente sabe que desde 2020, essas motos, o retentor vai pro saco. Muito rápido. Porque a Yamaha fez a opção de mudar o fornecedor, diminuir a qualidade do retentor. Então, esse é um problema que a gente sabe que existe. Então, procedimento entre em contato com o saque da Yamaha. O saque da Yamaha vai mandar você ir pra concessionária. Obviamente que eles vão dizer que é má utilização. O concessionário vai... Pega o laudo. O laudo vai estar dizendo, má utilização, barararará. Volta pro saque. Entre em contato com o saque. Saque, olha, eu não concordo com isso aqui. Saque, infelizmente, senhor, dane-se. Pega esse número do protocolo, de todo esse atendimento, vá ao consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Vai lá, faz a queixa. Bota o número do protocolo, bota o nome do concessionário e amarra. Faz a queixa. Escreve tudo. Não bota seus dados pessoais. Escreve lá. Todo o processo que aconteceu, de forma resumida. Copia isso, vai no reclameaqui.com.br. Bota o nome do protocolo, número do protocolo, bota o nome do concessionário, nome da Yamaha. Copiou o que você escreveu lá no consumidor.gov.br. Colou no reclame aqui. Vá ao PROCON da sua cidade. Vai no PROCON. Não faça a queixa. Olha, isso aqui está acontecendo com a minha moto. Não é normal. Isso está acontecendo com um monte de moto, tal. Eu quero a resolução. É meu direito. Vai no PROCON. O PROCON vai tentar resolver. Se em 15 dias nada disso for resolvido nesse ciclo, depois que você pegou o número de protocolo, acionou o PROCON, acionou o consumidor.gov.br, acionou o reclame aqui, não foi feito nada, entre no juizado especial. Você não vai precisar de advogado. Entre com a ação do juizado especial. Vai ser resolvido. Mas isso são situações que é notório que não é uma má utilização. E isso acontece em várias coisas. Só que eu não posso citar aqui todas as possibilidades. Mas você, proprietário de motos, qualquer marca, eu estou citando Yamaha porque é um exemplo que acontece. Mas você, proprietário de moto, qualquer moto, se você perceber que o que está acontecendo na sua moto não foi má utilização, mas você tem que ter bom senso, tá? Porque se você abrir um processo contra uma montadora que você fez cagada, você está tentando engabelar ou enganar, você vai se ferrar. Porque a montadora pode meter o processo em você. Então preste atenção. Tem que ser correto, tem que ser honesto. Porque pode se voltar contra você. Preciso te dizer isso também. Então se você sabe que o problema não foi má utilização, faça valer os seus direitos. Siga todo esse procedimento. Então aqui tem lei, tem justiça. O Brasil tem justiça sim. Demora, mas tem justiça. O problema é que essas coisas acontecem e as montadoras não ligam porque a maioria, aí eu digo, 99% das pessoas não utilizam a lei em seu favor. Não utilizam. Não fazem valer seus direitos. E as montadoras continuam não ligando porque a quantidade de gente que reclama e que abre um processo, que faz todo esse procedimento, é mínima. Existem, mas é mínima. Então a minha voz aqui é para dizer para vocês, se vocês acreditam realmente que vocês não fizeram uma má utilização, que a maioria não lê manual. Lembra do que eu falei do carro? Lembra que eu também me incluo nisso? A maioria não sabe utilizar porque não leu, não seguiu as orientações. Mas tem coisas que saem, são exceção. E aí sim, vale a pena você buscar seus direitos. Tá bom, David? Ou Davi? Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.